O meu filho, Flintlockwood, sempre adorou inventar coisas. X-Burguer! Às vezes, as invenções dele eram o máximo. Mas às vezes... Bom, nem tanto. Ah, socorro! 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 Tivemos que sair de Boca da Maré e deixar todas as sobras. Mas quando nós voltamos... Cuidado! Cuidado! Vimos que as sobras eram mais que um prato cheio. Eu não acredito que a minha máquina tenha criado tudo isso. São camaranzéis? Olha, mosquitorrada. Essas lancheduzas estão com uma cara ótima. Rony! É de fazer até um homem feito chorar. Mas esse homem aqui não. Volta já pra dentro, lágrima! Este ano... Você ouviu alguma coisa? O que foi aquilo? Um tacodilo supremo! Salvar o mundo... Por um pirado na direção! Não vai ser piquenique. Temos que desligar a máquina antes que os comida-animais saiam da ilha e invadam o continente. Nós só precisamos atravessar o pântano do café da manhã antes de esbravar a selva dos comida-animais e escalar a montanha de baladura. Boleza! Tá chovendo hambúrguer! Dois! Olha só isso! Não encosta! Não encosta! Deixa isso aí! Fala sério! Breve em 3D Música Música Legenda Adriana Zanotto